E aí galera, tudo beleza? É novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like ou deslike se não gostar, o seu comentário aí embaixo, se você já teve, tem ou pretende ter um Passat 1996, 1.6 ou 1997, é a mesma faixa etária, vamos dizer. Se quiser ser membro, por uma pequena quantia por mês, você terá benefícios aqui no canal. E se quiser fazer alguma doação, tem o cifrãozinho do dinheiro aí dentro de um coração, do lado do download. Deixa aí se você quiser, é claro. Então, vamos ao que interessa. O Passat é um carro muito clássico, né cara, do Volkswagen. Então, ele é conhecido também como Passat Iraquiano. Por que Iraquiano? Não é porque ele veio de lá, é porque o Brasil vendeu muito daqui pra lá. Até se você pegar uns vídeos aí lá de guerra, né, essas coisas, você vai ver que tem bastante Passat desse por lá. Então, vamos ao que interessa. O carro, galera, pra época, era uma nave, tá? Dificilmente um carro dessa época tinha ar-condicionado, aros de liga leve, tá? Encosto de cabeça pros passageiros traseiros, tá? Quatro portas, tá? Não era qualquer carro que era assim não, tá? Então, muito show o carro, muito completinho. Tipo, você deve estar se pensando, ah, mas hoje em dia todo carro tem isso. Não, hoje em dia, mas pra época era uma nave, não era qualquer carro não, tá? Então, 72 cavalos de potência, ele pegava de final 150 por hora, tá? Um carro muito espaçoso, tanto ali pra quem vai pra trás, né, no caso, os bancos de trás, aliás. Sobra legal ali, desculpa o barulho aí, galera, tá tendo uma construção aqui do lado. O joelho ali pro banco da frente sobra uns três dedos, eu que tenho 1,80m, né, e o banco regulado pra mim, é claro. Então, é bem espaçosinho ali atrás. Mas o porta-mala dele é 362 litros, tá? E é um carro muito firme, assim, em curva, tá? Um carro muito bom, bem maciozinho de dirigir. E o consumo dele, galera, dentro da cidade, se não for uma cidade que tenha muita sinaleira, muita lombada, ele chega a fazer oito, na rodovia, uns 12. Isso na gasolina, tá, galera? Tanto porque na época não existia carro flex e, né, ou era gasolina ou era etanol, né, ou álcool, como queiram. Então é isso, galera, se compensa hoje em dia, depende. Se você pegar um bem inteirinho, tá, compensa, tá, compensa. A mecânica dele é barata, a parte de motor ali é muito parecida com a do Gol, né, aqueles Golzinhos quadrados. E, só que assim, ele é complicado de peça de acabamento, né, o retrovisor, farol. Nessas partes você, de repente, vai penar um pouquinho, tá, pra achar... Todo carro mais antigo é assim, né, pra achar questão de valor também é meio complicado. Então é isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, use sempre o cinto de segurança, se for bebê, não dirija, e fique com Deus. Um forte abraço a todos... Um forte abraço a todos...